Beleza, sou Calma Teixeira, sérgio, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal E galera, 2023 foi pra mim um ano top, amei 2023 Eu já fiz já um vídeo que foi a minha retrospectiva, conta da minha retrospectiva Falando dos vídeos que teve esse ano aqui no canal Mas eu vou fazer um vídeo aqui Mas eu tô fazendo um vídeo pra vocês do que eu espero De 2024 e do que eu espero do próximo ano que vem E cara, mano, eu espero que seja um ano muito bom Espero que seja um ano legal, né? Então, antes de começar esse vídeo, eu já deixo um like Se você gostou do canal, se você está achando o vídeo E deixa o like Me siga no meu Instagram e no meu TikTok E vamos lá Bom, cara, 2023 Por... Muita coisa, né? Tipo, eu sou tipo Quadro novo Série nova Quadro que eu Que eu voltei Que eu retornei No canal, né? Como o K1 responde Um quadro Um quadro de perguntas Que eu Que eu faço Perguntas Pra eu responder No canal No canal No canal Que eu Voltei com o canal Que eu voltei com esse quadro Que eu Criei lá Em 2022 E voltei com ele Só em janeiro Inclusive, já falei De... Já falei desse Quadro Na minha Retrospectiva De 2023 E, cara 2023 Foi isso Caramba Mas, cara Eu espero Que, cara O próximo ano De 2024 Seja legal Seja legal Porque esse ano Aconteceu muita coisa Eu perdi um canal Que é o canal Que o K1 Tirou 234 Eu perdi Mas, depois Fiz vídeo Deu falando Que eu perdi O canal Que eu perdi Que eu perdi O canal Por eu ter perdido A minha conta Do Google E a minha conta Do YouTube Eu fiz vídeo Explicando isso Em... Que foi dia 21 de maio Parece É, foi Dia 21 de maio De 2023 E que eu ainda Tô terminando De fazer séries Que eu não terminei De fazer Naquele canal Nesse canal Aqui também Mas, galera O que que eu acho De 2024 Seja isso Estou gravando Esse vídeo Num horário errado O certo Era às 19 Ou O certo Era às 7 horas Da noite Mas, não tem problema Não, tem vídeo Meu que sai Atrasado E tem vídeo Que sai no dia errado Mas, não Não, não Tem nada não E, pô 2023 Foi Top Foi um ano Incrível Mas, o que eu Tenho Mais do que Tenho que falar Né Esse ano Foi isso Foi, cara 2021 2024 Vai começar Com séries Novas Quadros Novos Mais vídeos Mais vídeos De Short De Remix De músicas De outros Cantores E etc Mas, é isso Espero que Espero que Espero que 2024 Seja um ano Muito bom E que eu Possa ver vários Films Ano que vem Vou fazer Vídeo De Kong Panda 4 Fazer Vídeo Live Etion 2 De O Rei Leão E, cara Mano Né Esse canal Não é só um canal De Derivlog E de E de Outras Coisas Não é um canal De Derivlog Gameplay React Não É um canal Que fala Tá bem de cinema É um canal Que tá bem de cinema Também que eu falo De animações Filmes Filmes Da Marvel E etc E só Mano É isso Tá mano É isso Mano Ano que vem Vou fazer Vídeo De O Rei Leão Ano que vem Vou fazer Vídeo De O Live Etion 2 De O Rei Leão E Vídeo Do que eu Achei Do filme Kong Panda 4 Que eu Vou assistir Esses dois Filmes Ano que vem E vou Fazer Vídeo Do que eu Achei Do filme Ano que vem Certo Ok É isso Galera Espero que 2024 Inicie Com tudo É isso Hoje é ano novo Feliz ano novo Pra Feliz ano novo Pra todos vocês Feliz ano novo Pra todos vocês É isso É isso Galera Feliz ano novo Feliz ano novo A todos vocês Que me acompanham Desde 2020 É isso Tamo junto É nós Feliz ano novo A todos vocês Obrigado Por vocês Me acompanharem Desde o início Que eu comecei O Youtube Até Esse ano Tem gente Que Teve gente Que Que se inscreveu Nesse canal Teve gente Que se inscreveu No canal Teve gente Que se Desinscreveu No canal Porque Não sabia Quem eu era Que é um menino De cartoseano Fazendo vídeo Pro Youtube Mas tem gente Que depois Voltou A ver os vídeos E Disse Ah Esse menino Tá tentando ser Famoso Ser Youtuber Né Começando no Youtube Assim Pra lutar Tal E mano Cara Mano Esse canal Os conteúdos São vários Vários conteúdos Vídeo de Animações De filmes Mano Vídeo de cinema Vídeo de gameplay Reacts Gameplay E aí E etc Mano Quem tem que falar sobre isso É isso gente Deixa o like É nóis Feliz ano novo E é isso tá galera Tchau É nóis Fui E Até E Até 2024 Tamo junto É nóis